Lembra de todos os livramentos que você já passou Por causa da oração dela, você está aqui Porque para ela Deus fez uma promessa assim Enquanto não se cumprir A vergonha que tu está passando vai ficar aqui Eu sei que tu disse Deus falar comigo Eu não aguento, estou a ponto de fazer uma besteira Só tu pode me sustentar E me voltar de novo para o altar Só tu pode me sustentar Porque tu és profeta do altar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou O que é isso Deus? Lembra de todos os livramentos que você já passou Eu sei como é que está tua vida aqui Mas se prepara porque eu vou agir O Espírito vai te renovar E da forma que tu entrou aqui Tu não sairá Desce com fogo o Espírito Santo Desce com fogo o Espírito de Deus Renova as forças dele Porque o novo tempo Tu está trazendo para este moço É um tempo de dupla honra Oh, aleluia